Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benó tá montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É, agora é 30 segundos cada, né? 30 segundos cada é sangue, certo? Terceiro é bate-volta, pra avisar vocês aí em casa também E... é isso, né? Enquanto os MCs passam álcool em gel Eu quero que vocês grite bem alto Inclusive quem tá na live aí já manda aí no chat O que vocês querem ver? Não é alguém! E o que vocês querem ver? Não é alguém! Então é isso, pode soltar MC Um, dois DJ Lutice Opa, agora aqui Eu que deixei aí Não vai dar problema, só se... Bom, agora vai tá melhor Ei, MTL na vez e na voz, 50 segundos É isso? Não vai puxar um grito Bora, bora É batalha de MC, é só rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das... Batalha de MC, é só rima cabulosa Batalha da aldeia... Aê, vale leira aí, banalazo, certo? Ahn, 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 ahn Então você é a Winit Mais conhecida Porque chega nas batalhas E diz, merece das outras mina Só que uma fita que eu já te falo de início Você pode ser quem for Só que você não me intimida Você tá ligado, parça? Que eu chego aqui improvisando É desse jeito? Você tá gesticulando? Você pode crer que eu falo aqui pra você Nem se acha perto de mim Porque rimeu também e sei fazer Você tá ligado? Que eu chego na proposta É desse jeito mesmo Eu quero ver a sua resposta Pode ir pá Tem mais um pouquinho aqui Só que nem preciso terminar É desse jeito Então vai aí Faz o seu conceito Yo, yo, yo Censa pra chegar Certo? Yo, yo Ó, ó Tem umas MC que diz Que eu me acho pra caralho Conhecido por chegar E só fazer o meu trabalho Não desrespeito ninguém Faço apenas o meu corre Caso você não goste É só se deita e morre Porque é isso que eu faço na sessão Traga a concepção O meu verso e minha dicção É muito trampujão Pra chegar onde eu tô Você falou que eu fazia Mas você que atacou E desmereceu o corre de alguém Que tá no mesmo corre que você tá Por isso pra falar você não é ninguém E como diz aquele ditado Só Deus pode me julgar E é isso Terminei o meu verso Acabou esse é meu jeito Estilo cachorro e mais perverso Ei, ei, ei Cê é louco, cê é louco Muito barulho pra essa batalha Cê é louco, hein, mano Aí, ó Votação aberta, certo? Primeiro round MTL e o INIT Certo? MTL começou O INIT terminou E vamos pro segundo Ou espera a votação do primeiro? Espera, né? Espera a votação Espera aí, né? Votação, né? Espera a votação, né? Bora lá Eu estou muito chique hoje Porque eu estou recebendo informação Nossa, esse microfone tava baixo Ou era impressão? Direto do diretor Tá parecendo o Big Brother você Eu estou Recebendo informações externas Eu estou muito Estou, tipo, né? Recebendo Aí sim, lembra de compartilhar a live Certo, pessoal? Quando você tá aí, ó Vendo a batalha Chama seu amigo, seu parceiro Pra assistir, certo? 148 pessoas online Sem maldade, mano Da hora demais Compartilha, compartilha E se inscreve, hein? Subscribe, subscribe Se inscreve Tudo nosso, mano Ei, ei E lembrando também Enquanto não saiu aí Saiu já o resultado Lembrando que os vídeos Estão lá no canal da Aldeia, certo? Então Depois que vocês terminarem aqui A gente terminar aqui, né? Vai lá ver os vídeos anteriores Se você não viu, certo? Compartilha os vídeos Marca os amigos Comenta bastante lá Né? Pra incentivar aí Os MCs, né? Estão aí, né? Continuando Mais de 90 votaram O Bob acabou de me falar Que não foi no ponto E o resultado já saiu, já? O Inity levou o primeiro round Bora pro segundo, então, né? Porque o Inity está acabado O Inity terminou O Inity começa Chama DJ Lute Eu aceitei o convite Pra uma batalha de rima Não aceito É uma batalha A rivalidade feminina O que eu quero aqui É passar meu verso em prosa Não importa se sua vida É louca, mas cor de rosa Eu tenho A minha visão Do que é visão A minha visão Do que é a concepção O ataque Para mim Não serve nada Aliada Porque enquanto nós Ataca Eles lucram Nossa mão Então É essa mão de ataque Eu falo e trago o baque Na rima que escancaro Eu não me calo Eu sou tipo a Frida A vida é sofrida Na mão eu tenho calos Pra quê? Pra aprender É que sou a mão de obra Na vida é o que se cobra E o que eu posso dar Não adianta você oferecer Veneno de cobra Porque com certeza Esse veneno Não é o que me embebedará É isso Eita, 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 eita Eu não deixava Ah, não deixava Lembrando das marcações no chão MCs Aqui, ó Estanciamento social Eita, tirou a roupa É porque o bagulho vai pegar fogo Eita Uou, 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 uou No segundo você falou Que eu te julguei Não te julguei Parceira é sangue E eu só te ataquei Parar de agressividade Aqui nessa trama Que cê é conhecida Com a Winnie E a tal da negra drama Cê tá ligado A força que agora Eu vou te falar Cê só tem marra Só que não tem ideia Pra trocar Gosta de desmerecer Não fui eu que julguei É coisas que eu escutei Que pessoas vieram me falar Não posso fazer nada Se essa é sua fama Então me desculpa, fia Se cê não gosta Cê reclama Porque cê tá ligado Eu vou falar Não é sangue de cobra É sangue de leão Pra te matar E é desse jeito Cê falou Deita e morre Não vou me deitar Nem me rebaixar Que eu tô aqui No meu copo Eita Essa batalha Tá demais Cê é louco Eu sou a primeira da noite Tá Eu sou a primeira da noite Muito barulho Pra essa batalha Já vota aí, hein Não, é pra votar mesmo Senta o dedo aí E não vota, hein, mãe Produção Arruma uma aguinha Aqui pra gente Aguinha, por favor Hidrata em cima Produção Cê é louco, hein Vota aí, gente Vota, né Nas rimas que você Compartilha essa live também Mais curtiu Ainda bem que eu não voto Ainda bem Eu tô suave também Eu tô tranquila Lembrando que o terceiro round Já bate e volta Caso aconteça Não sei Ai, ai, gente Usem máscara Fiquem em casa Por favor Estamos aí com quase 2 mil mortos por dia Não é legal, gente Pra vocês terem uma noção Mamute postou isso hoje A cada round Morre uma pessoa Enquanto nós estamos aqui Batalhando Tá morrendo a gente Então, por favor Fiquem em casa, mano Real, mano O bagulho é sério Certo? Ai, ai, ai Por um voto Por um voto Muito barulho Para o terceiro round Ah, não, gente Pode ir pra... Ahn... Ahn... Eu meti ele na vez Na voz Tirar, puxar, mano Ia ver como que é o beat Tipo, ver se eu consigo encaixar aqui Bate no guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Bate no guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Não demorou Já que eu chego aqui Na improvisação Cê leva isso a sério Não leva pro seu coração Até porque parceira Isso é só batalha Se cê leva pro coração Então cê tá dando falha Até porque cê sabe Não deixou a desejar Eu tô aqui E faço o que quiser Vou responder Vou escutar Vou atacar E é desse jeito Pode ir pra... Então vem aí Quero ver o que cê tem pra falar É a preta que faz drama Você disse Agora eu vou dizer Pra não cair numa mesmice Cê sabe no que é Que essa rima te abala Assim que eles chamam Toda mulher que fala De algo que acredita Então pra tia dica Agora nunca fale Da sua visão Pela visão de terceiros Cê disse que escutou E o que eu sou Você me conhece mesmo Ou tá só ouvindo Só os bastideiros Só que olha Só que eu vou te falar Que na caminhada Não é toda mulher que escuta É só as que chega Com ideia errada Então não posso fazer nada Se cê fosse pelo certo Cê não estaria ouvindo isso Cê tá ligado que é concreto A minha ideia é errada Sua é certa Mas que pena Quem te deu o telecurso Foi a trouxa da Lumena Então cê fica quieta Pra mim não fala nada Quem é você Pra apontar algo Na caminhada Tudo bem Só que agora Eu vou ter que te falar Então abaixa aí Sua prepotente Carol Conká Cê quer falar De BBB Cê é hiprocta Então vou falar Que a Winit É o tal do Projota Eu que sou Carol Conká Vigia sua vigila O que cê quer falar Ô moleque de Alphavilla Ô Cê quer julgar A minha história Vai você rever Os fatos E os atos Da sua trajetória Eu é aqui de Alphavilla Só que cê chega agora Que eu vou fazendo E contagia Não é menina de Alphaville Se cê olhar pra mim Sou mina de periferia Diferente de você Que só paga de quebrada Mas chega na batalha E só sabe falar Mas visão errada Mas visão errada Por acaso Sabe de onde eu venho Eu venho de um lugar Que eles chamavam de engenho Agora eu vou dizer Que minhas ideias não cochila Cê tá mais em cima do muro Que aliada lá, Camila Achei que tinha acabado E olha só Deixa eu te dizer Eu não quero saber De onde cê veio Não importa Cê não tem que desmerecer E cê tá ligado Que cada um aqui tá no seu corre Eu não quero saber O que cê faz da sua vida, parceiro Eu só tô no meu corre Cê tá no seu corre Eu tô no meu corre Em todo o epicentro Não adianta cê ser preto E Manu Gavasse por dentro Então fica suave Passei a minha visão Acabou contigo a base Acabou minha sessão Eita Calma, gente Acabou aqui o round, certo? Fica aqui, ó Tá tudo bem Tá como? Cê é louco, tio Ele pegou fogo, né? Daquele jeito Votação aberta, caralho Batalha das venenosas Daquele jeito, certo? Votação aberta Do terceiro round Eu tô todo me tremendo, viado Eu tô todo me tremendo Aqui, né? Todo mundo vê BBB Pelo que você viu Minha mão tá gelada Não vou encostar Porque coronavírus Puta, é foda, né? É isso, gente Normal, né? Mas é isso Bota a água de sangue Quem não quer ser povinha Alguma coisa Que atire a primeira pedra, né? Exatamente Cê é louco, gente? Compartilha a live, certo? E vote aí, hein? Que na outra ganhou por um Voto de diferença, certo? Agora eu quero ver vocês votar Aqui, ó Na força Aqui a democracia vai existir, certo? Na força Aqui, na batalha Aqui, na batalha Então, vota aí Recebi o resultado aqui no meu ponto No meu ponto O Inet levou este round Muito barulho também pra MGL É isso, é isso, é isso Pode colocar o mic aqui, certo? Não esqueçam de passar o mic Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Ode menor tá montado na falcão Cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Tchau